Acredito que os todos aqui viram a série de Invencível e viram o fim precoce do marciano que participava dos Guardiões do Globo, que foi morto pelo Homem-Man. Mas você sabia que ele não é o único marciano herói? E que esse outro acaba recebendo bastante destaque? Ficou curioso? Então fica comigo que eu te conto tudo. Salve salve Luminati na área. No canal já falamos de muitos personagens poderosos de Invencível, como Alien, Invencível, Tarragh e até mesmo Imortal. Mas eu andei pensando comigo mesmo, porque não falarmos mais de personagens que o público em geral conhece menos. Então, hoje, eu revivo um quadro antigo do canal, o nomeado Quem É, que vai ser uma espécie de mini dossiê do personagem, comentando um pouco dos seus poderes e da sua história. Então, caso tenha outro personagem em mente, deixa aí embaixo nos comentários para que eu possa ler depois e ver se trago para o canal. E não deixa para depois, deposita esse like aí embaixo para fortalecer o canal. E se não for inscrito, se inscreva. Recado dado, bora para o vídeo. História O herói metamorfo, conhecido como The Shapesmith, é um marciano que muda de forma. Shapesmith veio à Terra depois de assumir a forma de Russ Livingstone em Marte. Russ e outros quatro astronautas foram capturados e condenados à morte pelos marcianos durante uma missão ao planeta vermelho. De acordo com o monarca marciano, a mera presença dos humanos sólidos, entre aspas, apresentava uma ameaça à sociedade marciana, devido à suscetibilidade que os humanos tinham para ser controlado pelos squids, que são uma espécie de parasitas que querem destruir tudo. Em algum momento durante a fuga causada por Invencível, Shapesmith assumiu a forma de Russ e o substituiu. Shapesmith é de um bando de rebeldes que se opôs à estrita sociedade marciana e à escravização dos squids. Shapesmith, então, foi convencido pelos seus camaradas a substituir Russ para que eles pudessem usar os squids contra o Império, e de bônus, Shapesmith poderia sair do planeta e ir em direção à Terra. Ele, então, veio para a Terra, mas por ser um tanto incompetente nas funções em que Russ trabalhava, ele acabou sendo demitido da NASA e teve um aviso de despejo. Shapesmith encontrou um novo propósito à sua vida, quando viu um longa na televisão sobre o falecido herói Martian Man, aquele que foi morto pelo Homem-N-Man. Vendo como seu companheiro marciano usava suas habilidades naturais para combater o crime, Shapesmith recebeu uma dose de esperança e se tornou um herói. Em sua primeira aventura, Shapesmith não apenas enfrentou a tão perigosa Liga dos Lagartos, mas como também os derrotou totalmente. Animado com o sucesso da sua primeira aventura, sentiu que a sua decisão de viajar para a Terra foi aparentemente justificada. Mais tarde, ele ajudou os Guardiões do Globo a prender o recém-escapado supercriminoso, o Doutor Sísmico, e acabou entrando para o time. Poderes Como todos os marcianos, Shapesmith é um metamorfo. Ele é capaz de mudar, psionicamente, os átomos e moléculas do seu corpo, e qualquer roupa que ele esteja vestindo para mudar sua aparência. Como resultado, ele pode parecer e soar com uma duplicata exata de qualquer ser humano, humanoide, semi-humanoide e não-humanoide de ambos os sexos, vestindo praticamente qualquer tipo de roupa. Seu controle é tão exato que ele pode duplicar com precisão o padrão de retina de uma pessoa, em seus próprios olhos, padrões de dedos, pele e poros em suas próprias mãos, para assim conseguir burlar sistemas de segurança. E ele também pode até mesmo alterar suas cordas vocais, para assim conseguir imitar a voz de alguma pessoa. Entre seus poderes estão Além de tudo isso, ele pode ganhar os atributos físicos naturais, incluindo força, velocidade, reflexos e sentido dos seres ou criaturas cuja forma ele assumiu. Shape Smith não pode, no entanto, ganhar as habilidades extrasensoriais ou sobre-humanas de forma ilimitada. Ou seja, ele não pode ter a força de um Viltrumita, por exemplo. Não se sabe exatamente o quão forte Shape Smith é em sua forma humanoide, mas ele pode ganhar os atributos físicos naturais e força das formas que ele assume. Assumir a forma de uma chita permite ele acorrer a uma velocidade de 70 milhas por hora. Ou se ele assumir a forma de um gorila prateado, ele poderia levantar cerca de duas toneladas. Ele é capaz de combinar o DNA de vários organismos previamente imitados para criar uma criatura composta. E ele também é capaz de adicionar e subtrair uma quantidade desconhecida de massa física do seu corpo, ao assumir as formas maiores ou menores do que a sua própria forma maciana natural. É teorizado que ele é capaz de extrair a massa de um estoque de material do ambiente ao seu redor e devolvê-la novamente após a sua refeição a sua forma natural. E como todos os marcianos de Invencível, Shape possui um núcleo que quando é destruído, causa sua morte. Morte Durante o ataque inicial de Robô, há vários membros da sociedade sobre-humana que ele considerava uma ameaça a sua tentativa de criar uma utopia no planeta Terra. Shape Smith foi visto como uma das grandes possíveis ameaças para seu plano. Um dos drones de Robô então, vai em sua direção e o ataca, o deixando bastante ferido. Shape Smith tenta implorar Robô para se manter vivo, afirmando que pensava que Robô era seu amigo. Robô responde que o ataque não foi nada pessoal. Isso antes de esmagar o núcleo de Shape Smith, matando assim o herói de hoje de uma maneira bastante melancólica, já que ele era só alguém que queria um propósito e uma vida melhor, e foi morto por alguém que ele achava que era seu amigo. Salve salve, iluminati na área! Bom, você viu o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostarem deixa o like aí embaixo para fortalecer o canal. Agora, o canal tem uma aba de membros, para aqueles que também querem apoiar o canal. E caso você não possa ficar pagando o valor do clube de membros todo mês, tem um botão Valeu Demais, qualquer condição sempre ajuda. Recado dado, espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima!